O Banco de Recursos Interativos para Professores, designado por BRIP, é o maior banco de recursos multimédia online de caráter curricular disponível em língua portuguesa. Ao adotar este manual escolar, poderá aceder gratuitamente a este módulo exclusivo para uso dos docentes e a todos os recursos digitais educativos disponíveis para a disciplina de Matemática A do 10º Ano de Escolaridade. São centenas de objetos que podem ser utilizados livremente de acordo com as suas necessidades. Animações, sequências de aprendizagem para projeção, exercícios interativos e ainda o e-manual do professor, entre muitos outros. Os recursos integrados no BRIP são facilmente pesquisáveis. Para o efeito, tem disponíveis múltiplos filtros que pode utilizar individualmente ou em conjunto. Pesquisa por palavra-chave, consulta de temas curriculares, filtragem por tipologia do recurso. Através do BRIP pode criar e customizar os seus próprios percursos letivos, organizando e combinando os múltiplos recursos em sequências, listas, de acordo com as suas preferências e necessidades. Estas listas são guardadas e podem ser posteriormente utilizadas em contexto de sala de aula. Com o BRIP pode também integrar conteúdos desenvolvidos por si e incluí-los em percursos letivos personalizáveis, totalmente ajustados às necessidades dos alunos. O e-manual do professor consiste na versão digital do manual escolar, a partir da qual é possível explorar inúmeros recursos multimédia em contexto, selecionados ou desenvolvidos pelos autores. O e-manual do professor foi desenvolvido em estreita relação com o manual físico e concebido para ser projetado em sala de aula. Através do BRIP, pode ainda adicionar novos recursos, de acordo com as suas necessidades, de forma a criar o seu próprio e-manual. Lecionar com o recurso ao BRIP vai proporcionar-lhe uma experiência cada vez mais completa, enriquecedora e eficaz. As potencialidades do BRIP são infinitas. Ao utilizá-lo, as suas aulas serão, certamente, mais dinâmicas e motivadoras.